Eu vou jogar o jogo aqui Eu vou falar sozinho Aí galera, eu tô jogando a área Só que hoje é um vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Hoje eu tô jogando Tá? E deixa o seu gostei Galera, eu vou ganhando esse jogo Cara, eu já passei um monte de fase Sabe, eu nunca mostrei pra vocês Porque eu nunca mais fiz vídeo Só que eu tô falando Que eu tô falando sozinho Pra me ajudar Acabem, eu vou pegar o peixe Vou pegar o peixe Vou pegar o peixe Perdi de novo Intervalo Sim, intervalo E aí E aí E aí E aí Voltei, vou jogar. Vai ser isso hoje. Hoje eu tinha feito, só que... Agora. A mãe, a internet voltou. Eu baixei um jogo aqui. Não, perdi, gente. Não! Não, não. Intervago, não. Ok, finalmente. Joguei o cara lá. Lembrando que tem que deixar o like e se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Joguei todo mundo. Só que agora eu tô na frente. Tava na frente de mim. Tô de volta. Na minha frente. E não vou ganhar de mim, não. Pode ir parando. Ninguém vai ganhar de mim. E olha, quem resolveu aparecer aqui. Olha, quem resolveu aparecer aqui. Ganhei. Agora para no vídeo. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau.